e quer saber se é possível pagar seu produto do aliexpress através de outra conta bancária que não tem relação com os dados da sua conta no aliexpress fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar se é possível ou não hoje eu vou estar fazendo uma compra aqui no aliexpress e já vou estar testando isso que muitos tem dúvida se é possível ou não você pagar aí através de outra conta pix que não tenha nenhuma relação com os seus dados da sua conta e do aliexpress e para isso eu preciso ir para a tela do meu computador para te mostrar só que antes de eu ir para lá peço que você se inscreva aqui no canal que tem vídeo todo dia às 22 horas e são vídeos como esse aqui te tirando dúvidas sobre o aliexpress agora que você já se inscreveu vamos botar no meu computador eu tô aqui na tela do meu computador e tô aqui com um produto que eu vou comprar que é essa bomba para encher pneu ela é na chão inclusive o link desse produto vou deixar fixado aqui nos comentários junto com o nosso grupo no WhatsApp e no telegram agora voltando aqui eu já escolhi aqui então o que eu quero que é esse aqui vou tá pagando aí 254 e 51 vamos ter um cupom aqui no aproveitar e normalmente eu pego tudo aqui já para aproveitar o desconto mesmo o que funcionar funcionou vamos lá o frete que eu vou pegar esse aqui mesmo aliexpress o aliexpress selection standard é mais um teste para ver se esse frete é bom ou não pois nunca comprei através dele selecionei vou clicar em comprar aqui em cima já tá os meus dados certinho não vou mexer em nada aqui provavelmente você tá oculto aqui também tá na opção pics e aqui tá o produto que eu vou comprar vou ficar aqui agora então em fazer o pedido ver essa tela aí aqui agora agora eu vou pagar pelo pics através do QR code os dados que estão nessa conta aqui do aliexpress são minhas você pode até ver meu nome aqui em cima Márcio e a conta bancária que eu vou tá utilizando para efetuar esse pagamento é a conta bancária da minha esposa tá utilizando o banco inter aqui só tampar aqui o número da conta bancária dela mas tá aqui o nome dela era ele e esse aqui é o banco Inter ou aqui então então no pics pagar ler QR code e agora vou parar que através do QR code escanear aqui e apareceu aqui então o valor que eu vou pagar é os 254 e 51 aqui embaixo você pode ver que vai aparecer os meus dados pois é os dados do devedor que é a minha conta aqui no caso mesmo estando utilizando a conta bancária dela vou vir aqui pagar confirmar e pronto tá aí ó pics realizado e aqui embaixo que eles até aparecem dados no caso de quem pagou tá o nome dela aqui embaixo que é o nome da minha esposa agora que eu já paguei aqui o pics e provei para você que é possível pagar através de outra conta bancária pics que não tenha nenhuma ligação com a minha conta do aliexpress você vai vir aqui em pagamento realizado com sucesso e pronto foi recebido pagamento realizado ouvir aqui meus pedidos para você ver que consta como pago mesmo tá aqui ó seu pedido será enviado dentro de 11 dias ou seja ele confirmou então o pagamento agora só tem que aguardar o vendedor enviar esse produto espero que você tenha tirado a sua dúvida aí se realmente tirou deixe seu like aqui embaixo teve alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te responder não precisa ser especificamente sobre o pics do aliexpress mas qualquer outra dúvida sobre express pois pode acabar se tornando mais vídeo aqui no canal e agora aparecer dois vídeos aqui clica um deles que eu te espero lá até mais